Um pernambucano pode estar entre os homens mais velhos do mundo. Seu Antônio tem 112 anos e diz que o segredo para viver tanto é o amor pela família. Ele é pura disposição, abaixa, levanta, pula, dança. Esse é seu Antônio Manuel da Silva, 112 anos de histórias para contar. Não acredita? Ele pega os documentos. O pernambucano nasceu no dia 10 de janeiro de 1906 e pode ser um dos brasileiros mais velhos do país. Na Casa Humilde, no bairro de Jardim Fragoso, em Olinda, ele conta que trabalhava como carroceiro. Se aposentou em meados de 1940 e lembra de detalhes desse tempo. Ele trabalhava com a calça de cavalo, com o bazeiro do frete, naquele tempo não existia carro. Seu Antônio casou duas vezes, ele não lembra ao certo o ano do primeiro casamento, mas disse que tinha em torno de 20 anos. Ele teve 18 filhos, depois se divorciou e já com 60 anos conheceu a dona Josefa, que na época tinha 17. Com ela teve outros 7 filhos, foram 25 filhos ao todo. Ele disse assim, eu não sou... eu deixei a mulher, não sou casada não. Aí ele disse assim, você quer morar comigo? Eu disse, aí eu fui morar com ele. O velho era nova, tinha 17 anos, eu estava com 60. Aí, eu cheguei com ela, a mãe dela combinou com a mãe dela, era viúva, não tinha condição de tomar conta dela. A saúde e disposição do idoso impressionam novamente. Ele caminha sem dificuldades pela rua que não tem asfalto. Fala do que viu da vida e lembra da época de Lampião, Maria Bonita e das guerras mundiais. Na guerra do Paraguai, meu pai corria, se escondia dentro do rio, a gente andava tudo com medo. Quando o senhor pensa que é um dos homens mais velhos do Brasil, o que o senhor pensa em relação a isso? Prazer que eu tenho na minha vida. Não é não? Quer ver a família aqui junto comigo? Parte da família de seu Antônio veio comemorar os 112 anos dele completados na última quarta-feira. Dos 25 filhos, 9 morreram. Mas estão aqui duas filhas, genro, netas e bisnetos. Quando eles dizem que o patriarca da família tem essa idade... O pessoal não acredita. Ficam tudo assim, isso é verdade? Será que está certo um documento dele? Isso é verdade mesmo? Ficam tudo espantados, né? Meu vizinho, minha irmã, acho que é mentira. Esse vídeo, feito pela família, foi na comemoração dos 110 anos do seu Antônio. A alegria é de quem distribui saúde e de quem ainda quer comemorar muitos aniversários. Parabéns, então, para o senhor Antônio, saudável, lúcido e que vive ainda por muito mais tempo. Obrigado. Obrigado.